Você se chama como? Bruno. A nacionalidade? Brasileiro. Brasileiro. Por que você vim te engajar na legião estrangeira? Eu sempre tinha o sonho de ser militar. É um exército porque eu me apaixonei por esse exército. E vamos continuar com esse entretien com você. Hoje em dia eu não sei da nossa reunência. Eu ganhei isso no dia que eu cheguei aqui em Israel para morar. Tem muito mais direitos do que as pessoas que já nasceram aqui. Eu tinha 17 anos. Fiquei minha cidadania aqui. Comecei para a faculdade. E eu me listei para receber um treinamento. Receber um tipo de status. Porque nesse mundo, se você não tem status, não é nada. Eu quero realizar meu sonho de fazer parte da legião. Mas eu sei que eu vou estar longe e ajudando todo mundo. O mundo que a gente vive hoje aqui está mais perigoso que lá fora. Tem homem-bomba, terrorismo. Aqui tem terrorismo todo dia. E o que que seria o terrorismo? É proibido no exército. A gente não pode falar sobre política. Eu não posso falar meus pensamentos. Eu não lembro dos meus sonhos. Eu não tenho sonho. Eu acho que eu perdi um pedaço de mim. Eu não posso deixar a raiva me dominar. Mas é assim que tem que ser. O peso maior que tem é a família. No Brasil, ninguém me fez falta. Eu gostei muito do meu tempo. Claro que a pessoa muda, né? Você acha que você tem inimigos?